Bom pessoal, não pensem em vocês que essa Lumena fez isso só porque quer dar uma de boazinha não, lembrando vocês, porque eu tenho que refrescar a memória de cada um de vocês, que o Big Brother é um programa bem conhecido por causa da lacração, do cancelamento, então obviamente ela acha que a receita que funcionou nos anos anteriores também irá funcionar nisso. E isso me fez lembrar de uma edição passada, há bastante tempo, quando o Dourado participou, que estava conversando lá, que ele estava almoçando, aí tinha umas três pessoas conversando na mesa, eu acho que um era aquele César e o outro aquele cara que tinha uns três jeitos bem de menina, falando coisas de cunho que você sabe o que, coisas um pouco nojentinhas para se falar quando está comendo. Aí o cara simplesmente diz na ocasião que levantou porque perdeu o apetite e nisso ele foi cancelado na hora, pelo pessoal de dentro da casa, até o Bialzinho lá na época, porque o Big Brother defende as minorias né, adora defender as minorias, os coitadinhos. Então meus amigos, com toda certeza, essa edição vocês tem que mostrar que a lacração não pode vencer dessa vez, que o politicamente correto não pode vencer e principalmente, que essa modinha da lacração, do cancelamento não pode continuar. Então depende de você mostrar para essa rede Globo, mostrar para esses grupinhos aí de justiceiros sociais da internet, que o jogo dessa vez é diferente e vocês tem que deixar isso claro, entende? Tem que ficar bem claro para essa gente, para eles começarem a entender que o jogo mudou, que as coisas mudaram, que tudo não é como eles querem, entende? Tem que ficar bem claro para a gente, tem que mostrar para a Globo que essa moda de vitimismo, de coitadismo deles tem que acabar e eu conto com você para isso.